Bem, como designer, eu atuo desde 1996, há bastante tempo. Durante esse percurso todo, de 96 até agora, eu fiz um curso de graduação em publicidade e propaganda, depois eu fiz uma especialização em gestão do design, fiz uma em marketing, fiz alguns outros estudos relacionados a web design na época, arquitetura da informação, vários outros cursos ao longo de todos esses anos. Mas em 2007 eu virei a chave completamente e comecei a trabalhar focado no universo de design digital. E logo em 2007 para 2008 eu me tornei líder de design. Então desde 2008 até agora, mais de 10 anos, eu atuo na frente de lideranças de times de design e de diversas formas. Fiz lá o meu processo inicial desde 1996 em design gráfico, passei por agências, depois conheci o universo da internet, websites, depois com isso uma mosquinha do digital me picou e foi quando eu virei uma chave e entrei só no digital. E aí descobri o mundo da interface humana no computador. Eu acho que essa foi a grande virada de chave que me fez interessar pra caramba no que nós chamamos hoje de UX, mas que na época, ali no começo, em 2007, 2006, aqui no Brasil, nós não falávamos disso. A coisa foi se transformando, web design, arquitetura de informação, até que hoje nós temos todas essas áreas, de certa forma, implementadas, incluídas ali, trabalhando dentro do universo de design digital, experiência do usuário ou interface do usuário. Que não para por aí. Se a gente para pra ver o mercado, a coisa continua se desdobrando. Eu assumi o papel de líder de design. Eu faço parte de uma das primeiras gerações no Brasil de líderes de design digital. Coisa da qual nós estamos aprendendo muito ainda em como construir, como lidar, qual vai ser o próximo passo e como, principalmente, formar novos líderes. Profissionais que estão estudando, profissionais que estão começando, profissionais que já estão há um médio tempo, ainda estão se desenvolvendo. E também alguns com foco em liderança. E aí o meu papel hoje, como líder, há mais de 10 anos, é trabalhar nessa formação. Trazer profissionais que estão migrando ou estão começando, já estão em meio tempo, a descobrir se eles podem ser líderes. E se for, se se tornarem líderes, o que isso significa? Quais são os elementos que envolvem você, profissional, o que você precisa ter pra ser um líder? Então, esse é um trabalho do qual eu tenho feito e focado há muito tempo. Eu passei por muitas empresas. Eu comecei minha base em Campinas, cidade da qual eu moro, mas eu trabalho em São Paulo. Eu passei por empresas como C&T, da qual me deu uma oportunidade gigantesca de trabalhar fora do país, pra Johnson & Johnson. Depois, passei pelo Valor Econômico, onde tem pessoas queridas até hoje lá que trabalham. Passei também por um instituto de pesquisa chamado Venturos, onde me deu uma outra oportunidade de trabalhar no Oriente. Eu fui pra Taiwan. Trabalhei durante muito tempo em Taiwan com profissionais de lá e também me ensinou muito sobre a cultura oriental. Depois do Venturos, eu passei pra Mobley, uma empresa que foi sensacional na questão de aprendizado dinâmica, métrica, informação, experiência do usuário. Trabalhei com um time fantástico de profissionais que estão espalhados pelas melhores empresas do Brasil hoje. Eu era líder lá dentro. E depois da Mobley, fui pra Samsung, onde tive novamente a experiência de lidar com orientais e olhar especificamente pro universo massivo e global de aplicativos móveis. E agora, por último, a empresa da qual eu estou é o Banco Itaú, do qual eu sou gerente de UX. E hoje eu estou focado em trabalhar com um time lá dentro do Banco Itaú. E hoje eu estou focado em trabalhar com um time.